É, unicórnio, metade do peso, duas vezes mais afiado. Irado. Quinquilharias! Não são nada comparado a um incrível poder da magia da estrela do desejo. Falando nisso, me dá a caixa, irmã. Você que manda, chefe. E como eu tava dizendo, a matança pra gente conseguir... Me dá a caixa! Depois de tantos anos de procura, este é o meu modelo. Negativo. Com este pedido, eu finalmente serei o mestre de toda a magia. Ah, põe mais. Oh, faz mais. Pode fazer o negócio do dedão. Vamos no conto de fadas. Não era o conto de fadas. Era só uma música infantil. Ah, é? Aquela bobagem. Joãozinho Trompeta sentou na banqueta pra comer uma torta. Passou o dedão, tomou um sustão e disse ser bom é o que importa. Olha, uma marionete mágica. Só um menino real. Não tem importância. Ele tem de impressionante. Eu sempre fui um menino. O Joãozinho Trompeta não tinha poderes mágicos. Ele era patético. O menino mimado do padeiro. O Joãozinho Trompeta morreu. Eu sou o Joãozão Trompeta.